até o fim do ano. E para falar sobre isso, nós conversamos agora com a doutora Naira Sterzani. Sterzini, perfeito doutora? Skartezini. Skartezini Sena, ginecologista e obstetra. Doutora, muito se falou sobre a saúde da mulher, sobre distribuição de preservativos. A sua análise sobre essa iniciativa do governo. Bom, a saúde menstrual, a pobreza menstrual, a dignidade menstrual, são todos termos que a gente usa para esse tema. São temas tratados pela ONU e pela Unicef como questões de saúde e questões de direitos humanos. Justamente porque a gente fala pouco e pensa pouco a esse respeito, mas se a gente for pensar, se nós mulheres formos pensar no nosso ciclo menstrual, a gente passa ali até uma semana necessitando de alguns produtos de higiene específicos e básicos para passar por esse período. Quando a gente vai pensar em mulheres em situação de vulnerabilidade, em situação de rua, privadas em sua liberdade, enfim, elas podem ter extrema dificuldade para acesso a esses produtos e acabar usando o que lhe tem à mão. Seja folhas de árvores, jornal velho, papel usado, miolo de pão, como tem formas de absorver esse sangue menstrual para que ela possa passar por esse período. Então, é um tema que parece distante da realidade, mas quando você vai ver mulheres em situação de pobreza ou extrema pobreza, ele faz muita diferença, principalmente entre as adolescentes. Estima-se que quase 30% das adolescentes no Brasil se distanciam da escola no período da menstruação por não terem recursos para atravessar esse período de sangramento. Isso é um impacto em educação, impacto social, impacto psicológico para essas meninas. Então, é um tema, sim, muito relevante, que precisa ser discutido e ser trazido ao holofote. É, doutora, e quando a senhora fala que esse é um tema distante, fato é, aquele que tem hoje um plano de saúde, ele vai fazer aquele trabalho de prevenção, a consulta de prevenção. As pessoas que não têm nenhum tipo de recurso, não estão orientadas ou não têm condições mesmo de procurar por falta de informação. O maior problema que nós temos é a falta de informação, porque a rede, o SUS, é o maior plano de saúde público do mundo. Ele está disponível, mas é a falta de informação, é a questão da educação em relação à saúde menstrual? Perfeito, William. A saúde menstrual não diz respeito só a entregar o absorvente para essas mulheres, mas sim a entregar informação, a entregar saneamento básico, a entregar escolas de qualidade. É um tema muito mais amplo, né? Entregar o absorvente descartável é uma ação, é um passo, mas a gente tem muito mais a ver e a discutir ao redor disso. Quando a gente fala de absorventes descartáveis, e hoje em dia existem outros métodos absortivos para menstruação, mas falando dos mais conhecidos, esse custo pode chegar a 15 reais por mês para cada uma dessas mulheres. Então, quando a gente pensa em mulheres de extrema pobreza, esse custo sim impacta na realidade financeira da família, o que faz com que essas meninas, por exemplo, se afastem da escola. Mas também levar informação sobre o ciclo menstrual, sobre a periodicidade, sobre a intensidade, o que é normal, o que não é normal de se esperar nesse período. E, claro, observar o saneamento básico, de onde essa menina vive e de onde essa menina estuda, é essencial para falar sobre esse tema. Doutora, nós estamos com o Jorge Serrão, comentarista PAN, aqui nos estúdios da Avenida Paulista da Jovem Pan, e eu gostaria de passar a palavra para ele. Doutora, uma provocação. Se no Brasil a gente tivesse um outro modelo de educação pública, em que as escolas fossem independentes, as escolas autogovernadas com seu próprio CNPJ e com seus recursos próprios para elas utilizarem, em vez de terem o recurso centralizado no Estado ou no município ou na União Federal, que às vezes não passa direito esse recurso, isso talvez não ajudasse, não fosse uma maneira de melhorar a política pública, tanto para a saúde e principalmente para a educação? Isso, claro, poderia ser um passo, mas acho que antes disso a gente precisa tratar a menstruação, o ciclo menstrual, os temas femininos com menos tabu. Trazer eles mais prolofote, discutir isso com mais naturalidade, porque assim as pessoas que regem as escolas ou que regeriam nesse novo modelo, poderiam enxergar essa necessidade. O fato da ONU e da Unicef trazerem em luz a pobreza menstrual ou a saúde menstrual é justamente para isso, para que a gente fale, puxa, eu não passo por essa situação porque sou homem ou porque tenho condições, mas existem muitas pessoas que passam, então sim, eu preciso conversar mais sobre esse tema e preciso que essas adolescentes entendam mais sobre a menstruação para entender quais recursos elas podem usar. Se você pensar em adolescentes que usam folhas de árvore, ou miolo de pão, ou jornal usado para menstruação, é uma informação básica do risco de infecções genitais, do risco de alergias e de tantos outros problemas que podem surgir. Então é uma cascata, a gente parte da educação e da informação, passa pelo saneamento básico e chega ali, culmina na necessidade do absorvente, mas é uma cascata de necessidade de mudanças. Doutora, a senhora falou sobre falar sobre esse tema. A gente está conversando hoje aqui na Jovem Pan News, mas isso dentro de casa é muito difícil, muito em função de uma sociedade machista, onde ela valoriza o menino e toda vez que ele entra na puberdade ou que ele começa a descobrir o próprio corpo, isso é estimulado dentro de casa e no caso da menina é justamente ao contrário, é todo um olhar repressor em relação ao corpo dela. Isso dificulta o trabalho na área de saúde pública? Com certeza absoluta, William. A gente não pode trazer o tema da puberdade para essa menina ou da menstruação como uma vergonha, que muitas vezes é e assim nos foi passado e assim a gente propaga. Tem que ser mais um momento da vida, é uma nova etapa da saúde, eu tenho que entender mais sobre higiene nesse momento, sobre a frequência, a periodicidade das trocas do absorvente, como que eu faço a higiene íntima, por isso que o assunto é muito mais amplo do que simplesmente fornecer os absorventes. Mas isso é um passo, claro, para que a gente traga o holofote para o tempo. Doutora, mais um questionamento em relação a justamente ao olhar do pai, da mãe, o órgão genital masculino exposto, o feminino interno, é muito mais fácil para o pai identificar ou para a mãe identificar um problema com o seu filho. No caso da menina, fica mais difícil e existe sim esse tabu de que a menina não pode se olhar ou se tocar e aí nós precisamos colocar na cabeça dessa menina que ela precisa entender o seu corpo e descobrir como ela é para que ela possa dizer o que está sentindo? Aí vem a grande função da pediatra na assistência dessas crianças, na comunicação com os pais, em trazer o pai para essa participação, em tornar essa visão machista, em desconstruir essa visão machista que você falou de exaltar o menino nesse momento e não dar atenção para as necessidades da menina. Então, eu acho que os pediatras têm a primeira função de plantar essa semente do reconhecimento, da necessidade, da comunicação e assim essa menina vai ser conduzida para o acompanhamento ginecológico já com mais informação, com menos vergonha, com menos tabu. Muitas pessoas ainda na nossa sociedade acreditam que só precisam procurar ginecologista quando iniciam a vida sexual. Essa vida sexual pode iniciar lá para frente, justamente quando a gente tem informação, a gente consegue postergar o início da vida sexual ou trazer esse início de forma mais segura e mais agradável para essas adolescentes, para esses adultos jovens. Então, o pediatra vai plantar a primeira semente para que a gente consiga ir desenvolvendo. E a assistência à saúde aí é essencial, né? É o principal pilar e o alicerce para que a gente consiga plantar essa semente de fato e ir reconstruindo esses conceitos. Agora, do ponto de vista real, como é que está sendo feita essa assistência no Brasil? Tanto do ponto de vista pediátrico quanto ginecológico. É o ideal o que estamos fazendo ou a gente... O que precisa ser feito para melhorar? Essa é a questão. No Brasil, a gente já vê alguns movimentos independentes que falavam sobre pobreza menstrual. Essa é a primeira ação governamental que a gente vê sobre esse tema, mas a ONU e a Unicef já tentam plantar essa ideia faz muito tempo. Então, acho que falta muito nas escolas ainda esse entendimento e essa divulgação de informação, trazer esse tema como informação e não como tabu. E também, como sociedade, a gente precisa desconstruir os nossos padrões, como a gente foi criado, como a gente foi educado lá atrás na nossa idade, como a gente vai educar esses adolescentes, essas crianças que começam a menstruar agora. Então, tem muito a ser feito ainda. Doutor, a gente está falando das crianças, mas fato é, acredito eu, que a senhora como ginecologista, a senhora encontra casos de mulheres adultas que enfrentam também essa dificuldade de falta de conhecimento, falta de informação e tem esse limitador do pudor, daquele olhar crítico da sociedade ou da família que colocou para ela que aquilo não era uma coisa que ela deveria... ou não chamou a atenção para que ela cuidasse do seu corpo. É fato que nós temos uma parcela da população que enfrenta essa dificuldade e ainda não atua, não cuida do próprio corpo, mesmo sendo uma pessoa madura? Com certeza, e isso está mais próximo da nossa realidade do que a gente imagina, né? Dentro do nosso privilégio social, a gente imagina que isso está só centrado nas mulheres de extrema pobreza ou que têm grandes problemas socioeconômicos. Mas não, no outubro, que é um mês que a gente fala tanto sobre a saúde feminina, eu tive a oportunidade de palestrar em 32 empresas diferentes e falar em muitas delas, além do câncer de mama, sobre ciclo menstrual e sobre periodicidade de troca de absorvente. E é impressionante a quantidade de dúvidas que chegam e as trocas que a gente tem no final sobre mulheres que trabalham no mundo corporativo e que não conhecem esse tema. Então imagina na parcela mais simples da população, com níveis socioeconômicos mais baixos, como isso é carente, como a gente ainda precisa falar sobre esse tema e divulgar critérios básicos sobre em que idade eu começo a menstruar, com que periodicidade eu troco de absorvente, qual que é a minha higiene nesse período, qual que é o meu cuidado básico? Serrão. A senhora tem uma dica que o pessoal pode utilizar aí pela internet, né? Uma dica fácil para ter esse aprendizado tão necessário? Tem alguma boa indicação sua? Nas páginas oficiais da ONU e da Unicef, você encontra muita informação sobre pobreza menstrual para homens e mulheres, para a gente entender mais sobre o tema e conseguir plantar na nossa casa, né? E nas pessoas que nos circundam um pouco mais falando sobre o tema de forma estruturada. E também entender dados demográficos, né? O custo disso, o impacto social percentual para as mulheres. Se a gente for pensar que tem escolas que não tem, estão instaladas em lugares que não tem saneamento básico, como que a gente vai ensinar essa menina a trocar o absorvente, então fornecer o absorvente para ela, sem que ela saiba que ela precisa lavar as mãos antes de fazer isso? Isso. Critérios de higiene básico. Então, vai muito além e é bonito de ver a Jovem Pan trazendo isso para um canal tão nobre de comunicação, como a gente precisa ter um olhar para isso e plantar essa semente na nossa casa, com as pessoas que trabalham com a gente ao nosso redor, com as crianças e os adolescentes que nos circundam. É, lembrando ainda, doutora, que tem um outro ingrediente que nós não abordamos aqui, que é a presença do menino, né? Desse parceiro, desse namorado, que é educado, às vezes, com aquela cultura de pornografia, que não está relacionada à prática de um sexo saudável. E que essa menina vai encontrar esse jovem que foi moldado desta forma na sua pré-adolescência ou na adolescência, e isso pode resultar em traumas que ficam para a vida inteira. Claro, a gente tem visto cada vez mais na ginecologia como a forma como ela inicia a vida sexual, a forma como ela inicia a sua assistência ginecológica, a forma como esse tema é abordado em casa, podem gerar traumas que impactam no desenvolvimento sexual dela, no relacionamento dela. E essas meninas, voltando ao tema da saúde menstrual, essas meninas que se distanciam por uma semana, por mês da escola, por conta dos seus sangramentos, sofrem muito o impacto psicológico de justificar por que eu fiquei longe da escola por uma semana. Então, aí também os professores têm uma ação de acolhimento, de informação, de entendimento da necessidade de cada uma dessas meninas, para desconstruir essa ideia de que o tema é tão polêmico ou tão tabu assim. Bom, nós conversamos com a doutora Naira Scartesini, cena ginecologista e obstetra. Muito obrigado pelo seu conhecimento. É importante a gente abordar esse tema e levar informação para o telespectador da PAN. Muito obrigado pela gentileza e um bom final de semana para a senhora. Muito obrigado pelo espaço e um bom final de semana para vocês.